Para falar mais sobre esta praga que traz tanta preocupação para a agricultura, a Orofina em Campo recebe o gerente técnico do Orofina Grossense, Antônio Nussi. Tudo bem, Nussi? Tudo, Jair. Nussi, por que a licoverpa traz tanta preocupação? A licoverpa, Gustavo Armígera, ela ocorreu ano passado, na safra na Bahia, safra passada, a preocupação dela por ela ser uma praga muito agressiva e muito mais tolerante aos inseticidas. E os produtores, eles têm confundido a licoverpa Armígera com outras lagartas? Isso é normal a confusão entre a licoverpa, principalmente a licoverpa Armígera, com heliotes, lagarta da maçã do algodão. E é possível fazer essa identificação? É possível, Gustavo, fazer essa identificação, porém não é tão fácil diferenciá-las, mas é possível sim. A olho nu, o que eu posso observar? São duas formas de diferenciar, através da mariposa, que é a maneira mais fácil, a olho nu, você consegue diferenciar o adulto e com uma lupa de no mínimo 40 vezes com luz, é muito importante a iluminação dessa lupa, aí você consegue ver as características na lagarta. Então são duas fases que a gente consegue diferenciar, lagarta da maçã e helicoverpa. É o adulto, a mariposa e a lagarta. Vamos ver agora algumas fotos que mostram bem isso em detalhes aqui? A forma da gente diferenciar na lagarta, essa daqui é uma heliotes, são no segundo, terceiro e oitavo segmento, a heliotes possuem, toda a lagarta, heliotes e helicoverpa, possuem pintas e pelos, pelos principais. A heliotes, ela tem micropelos nas pintas e a helicoverpa, que é a próxima foto, a helicoverpa não possui esses micropelos. Se quiser voltar para a gente ver melhor os micropelos da heliotes, aqui. Então a heliotes possui esses micropelos e a helicoverpa não possui esses micropelos. Essa é a maneira correta da gente diferenciar heliotes de helicoverpa. Qual que é o problema da helicoverpa? São as outras espécies de helicoverpas que a gente tem no Brasil. Helicoverpa zé, que é a lagarta da espiga, Helicoverpa armígera, que ocorreu agora, e Helicoverpa gelotopion. Então, essas três espécies, a única forma de nós diferenciarmos é pelo aparelho genital da mariposa macho, que aí é mais complicado. É importante, então, procurar aí um técnico para poder identificar corretamente a lagarta, para você poder elaborar um plano estratégico. Muito, muito importante saber a lagarta que você tem na sua área para fazer o manejo. E, Nússi, explica para a gente como deve ser o plano de ação contra a helicoverpa armígera. O plano de ação que nós estamos adotando agora é presença ou ausência de helicoverpa. Detectada a praga, ou a mariposa, ou a lagarta, entrar na lavoura fazendo aplicações de inseticida sequenciais, por conta do ciclo dela ser muito curto. E dessa forma, assim, conseguir ter esse controle. Sim, dessa forma, conseguir controlar. Muito obrigado pela presença aqui no Orofino em Campo. Antônio Nússi, gerente técnico do Orofino. E amanhã a gente volta com mais informações com o Nússi sobre a presença da helicoverpa armígera em plantações de soja. Dúvidas? É só entrar em contato com a gente pelo 0800-941-2000 ou pelo e-mail ourofinoencampo.com. Orofino.com